Música Olá meu povo da Mk, olá meu povo da Mk News, olá você que tá vendo Vem comigo porque eu tenho surpresa pra você, bora No que farás em mim Estamos aqui no estúdio da Mk Music com meu amigo produtor Leandro Simões Para que? Para fazer músicas novas pra vocês, abençoar sua vida Músicas que vão impactar o seu ministério, músicas que vão te transicionar Músicas que vão te encorajar a ter mais fé, mais esperança nesse Deus maravilhoso Nesse Deus impossível que tem feito tantas coisas por mim e por você Estamos aqui, eu sei que vai te abençoar muito Mas enquanto essa música não fica pronta Cara, meu amigo, minha irmã, pastor, seja quem for Vai lá agora nas plataformas digitais Arthur Calazans, Jesus, Spotify, Apple Music, Amazon, Resso Tudo que seja, vai escutar, creio em ti, com quem? Nada mais, nada menos, com meu amigo Anderson Freire Então corre lá no Youtube da Mk Music Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, etc, etc, etc Deixe seu comentário 400 mil comentários pra cada pessoa, valeu? Vai lá e compartilha todo mundo Canta na sua igreja, no Ministério de Louvor Creio em ti, eu tenho certeza que vai continuar abençoando a sua vida E muito em breve Chega um pouco mais perto Fica ligado, sabe por quê? Tem música nova e participação Que eu não posso falar Eu só jogo assim, ó E saio correndo, porque tem gente boa chegando A gente tá aqui gravando novas músicas, novas canções Que eu sei que vai abençoar muito a sua vida Depois da Creio em Ti Agora tá chegando o tempo de mais canções aí Com participações especiais que vocês vão amar Então fica atento Porque depois de Creio em Ti O que se pode esperar das canções? Bom, pode esperar canções congregacionais Canções worship Canções pop, pop, não sei o quê Bom, eu não sei falar A verdade é que eu tenho certeza Que cada letra vai impactar a sua vida A sua geração, a sua casa, a sua família E vai te encorajar a crer e a chamar por ele Porque sempre que chamamos por ele, ele vem E quando ele chega, é pra fazer milagres É pra mudar a sua história, é pra mudar a sua vida Então fica firme, não desista, não retroceda Porque esse ano de 2021 tem muita coisa nova de Deus Chegando pra sua casa Fica atento, acompanha o nosso ministério Porque MK não para! E receba toda glória Receba toda glória Precioso, precioso, precioso Filho de Deus, Senhor E receba toda glória Receba toda glória Pessoal, precioso, 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 precioso e precioso Apera que eu tenho certeza